Ora pô pessoal aqui quem está a falar é o Mestre 017 Vídeo e sejam muito bem vindos para mais um vídeo de Fortnite no canal. Pessoal eu andei a ver aí os vossos comentários no último vídeo onde eu perguntei que jogos é que vocês queriam. Se vocês queriam Minecraft, se vocês queriam Subnautica, se vocês queriam Stanley Deep, essas coisas do género que são jogos que eu tenho. E eu vi os comentários do Guilherme Sá em que ele pediu Rocket League. Mas Guilherme eu não tenho Rocket League, pode ser uma aquisição futura no canal mas eu neste momento não tenho Rocket League. Mas há uma possibilidade e depois eu perguntei se vocês queriam Minecraft e o Guilherme Sá disse que não queriam Minecraft mas disse que eu queria que eu fizesse vídeo de Subnautica e de Stanley Deep. Então pessoal já sabem o PC está para breve, vai ser vídeos de Subnautica e de Stanley Deep para já. Se vocês não querem Minecraft eu não faço Minecraft, vocês mandam aqui ok, vocês mandam aqui. Ok vamos lá. E pessoal só vos quero avisar que neste exato dia em que está a sair o vídeo, hoje é dia 19 de Março de 2018, Saiu Fortnite para o telemóvel, já pessoal, Fortnite para o telemóvel, já só que ainda neste exato dia no futuro, no futuro há de ver, mas neste exato dia dia 19 de Março de 2018 saiu para iOS, Mas para os iPhones, só para o iPhone, só que para cima, ou seja, para cima do iPhone 5S, quem tem iPhone 5S acho que ainda não dá, mas quem tem iPhone 5S é, já dá, quem tem iPhone 6 e o iPhone X e iPad Air 2 Pro também dá. Ok pessoal, saiu aqui Fortnite para o telemóvel, a vez já que não vos aconselho a jogar em Fortnite telemóvel, os gráficos são um pouquinho maus e o jogo pesa 2,5 GB, ok? É bastante, mas dependendo, por exemplo, se tiver um iPhone 256 GB, pá, 2 GB e meio, não é ali nada, ok? Mas se tiver, por exemplo, um telemóvel com 16 GB e que nem dá para pôr jogos no cartão SD, aí já afeta, ok? E atenção que aqui no, no, e vocês no telemóvel conseguem jogar com amigos que estão a jogar no computador, na Xbox ou na Playstation 4, ok? Vamos lá aqui para o vídeo. Ok pessoal, no episódio passado eu fiz vídeo jogando solo, fiz vídeo jogando solo e acabei por ficar acho que em 16º ou em 17º, não me recordo. Mas já tinha, matou-me um gajo que estava debaixo de água, alguma coisa assim. Pronto, vocês, se não viram, vão ver o último episódio aqui no canal. E hoje pessoal, vocês estão ali a ver, New Mode Available, ok? Já, saiu um novo modo e é de que, Blitz Squad. E, eu tenho que trazer para vocês aqui os novos modos, vamos trazer aqui o Blitz Squad, que é de 4, equipas 4, porque é squad, ok? E é, diz, faster storms, que é a tempestade mais rápida, more loot, extending, sitting finishes. Ok, parece interessante, vamos lá jogar aqui Blitz Squad, battle pass, vamos aqui emotes. Olha, 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 este é o emotes que eu escolhi. E aí pessoal, ok. Vamos lá, ready? Bora lá, não tenho, não tenho friends, não tenho friends, não tenho friends. Eu não consegui chegar a trazer Teams of 20 para o canal e acabou não sei porque acho que era uma coisa que ia adorar para sempre, não acabou por só, portanto, digo já, este split squad deve acabar em breve, porque se o outro, se os teams of 20 acabou, o split squad também vai acabar, e vai estar a sair sempre este tipo de, este tipo de Battle Royale, aqui no Fortnite, enquanto estamos aqui à espera, isto vai ser mais rápido se vocês deixarem o like e comentarem o jogo que querem que eu faça, isto foi rápido porque vocês foram lá e clicaram no botão de like, de certeza, ainda não está a olhar, o meu colega de equipa para já é este gajo aqui, e qual mais, onde é que estão outros, não sei, ou coleguinha, vamos ali apanhar armas, não, não vais gamar, eu sou da tua equipa, eu sou da tua equipa, uma, uma, opa, e eu deixo tudo que vocês apanham aqui no campo de treino, vocês não conseguem reutilizar, seja isto não, tudo que vocês apanham aqui não dá para usar, o que podia fazer aqui, o que podia fazer aqui, o que podia bater aqui, oh, pronto, aqui também não tire a vida, o que só, porque não tire a vida, é só mesmo treinar, por exemplo, estas armas, estas balas que eu tenho aqui esta arma não vai, não apareça ou seja não vai aparecer não vai aparecer agora acho já já não tenho nada veem que é diferente olha tem que estar aqui o mesmo em cima vamos para onde olha vamos para aqui para o lago já bora para o lago tem muita gente para o lago você vai estar aí dizer vai atrás dos seus amigos está a jogar-se 4 meus amigos não meus colegas de equipa agora eles estão aí para esta casinha eu também vou para esta casa então os gano se me troca não sei o nome eu vou aqui com xx404 a bode pá está muita gente aqui eu não quero ir para aqui eu quero ir para o lago eu não quero ir para aqui já estou desorientado vou para ali para aquela casa vou para aqui olha já está aqui gente olá 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 onde você está olá 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 não tinha arma só não vou cortar agora o que aconteceu a culpa não foi a minha o que aconteceu agora a gente quer sim vírus enfim La não batem bem portanto o erro meu olha vamos jogar outro aqui e para este agora foi mesmo de fracasso e foi mesmo de fracasso agora foi e vamos aqui só ver quem é que agora não deu ia ver os pódios do Fortnite quem é que tava em primeiro lugar agora neste neste novo coisa no Blitz e a quem é que tava quem é que era o melhor agora no Blitz Mundial e bora lá aí agora já já tem quatro já tá mais a bocado nem tava assim eu adoro aqui tô a aquecer ok pessoal aqui aqui mandar assim agora ó tal 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 isso aqui não sei vocês não conseguem não dá para partir aqui eu só não sei como é que eles têm já materiais eles já vêm com materiais por ser aquela sequina não sei lá se eu não sei Zé anda cá e eu vou já marcar aqui para onde é que eu vou é vamos lá ver aqui para onde é que eu vou e e eu tenho que escolher aqui Mário vamos mesmo aqui olha para este caso aqui que eu já já tenho ido algumas vezes e sim para este aqui e vamos lá e vai e o meu ponto onde eu vou é vermelho e eu só vou se eu vou deixar isto ir andar um bocadinho mais para a frente e vai embora podemos soltar agora e eu vou é que isto tem tipo uma mansão assim como pode ser que é tipo uma mansão uma mansão que é tipo um é mesmo ali tipo a entrada d'água acho que eu tenho um pontão mas será assim é mesmo a entrada d'água e peraí agora não tô não tô recordar não é do outro lado e é mais para lá é que ela ali eu acho eu e aí eu sei que agora não estou aí para o meu ponto é porque eu não enganei-me a marcar o ponto não é ali é aqui é aquela mansão ali é um choque tirar o ponto cara e perto não venha ninguém agora porque esta casa tem imenso material já aqui nos deparamos com uma tecnicolca e bora lá olha mais isto é chulo uma revolver eu apanho tudo depois deite fora o que é que foi o que é que foi eu acho que eu acho que tem uma caixa ali por baixo e aí e aí ok não é nada mal por acaso e bora lá e o solter e file e olha se eu vi que isto tinha que passei-se para aqui e opa e aí tá mesmo aqui, só para quem vê mano, tô a ouvir um baú ah, ah, não, pera, pera já tá a ouvir aqui a tempestade foi, mano, a tempestade é muito rápida ah, temos ali, pessoal, temos ali, pessoal ah, já parou aqui, temos aqui uma opção olha, vou começar a fugir assim para o centro só rapidamente esta casa aqui correndo na água é muito chato já vi o movimento tô com boa medo tô com boa medo mesmo já vi o movimento estas plantas e cogumelos que nascem aqui do nada tô com boa tô com 40 pessoas já ainda é bué eu não me tô preparado para ir assim à guerra ok vou começar porque isso depois começa a ir para o centro a pistola não só me apanharia a pistola não quero ah, a poção quero a poção quero demora 3 segundos a Berman ai, a fã ganda burro mano, vou só lá acima rápido e tenho que pazar porque isto aqui já está a ficar apertado para meio tempo para ver aqui o que é que tem aqui tem um baú vamos lá ver para que tenha alguma coisa de jeito ah, ok nada mal baú dourado yes baú dourado mano baú dourado baú dourado ai agora só temos é que correr daqui porque senão ai já foi não rápido vai ai estou a fugir vai a fugir estou a fugir estou a ter muita agua mano, perde-se vida muito rápido Estou a perder muita vida Eu não quero perder por causa disto 48 segundos para isto parar Eu não vou apanhar a tempo O que é que isto faz? Será que me transporta? Ok Não era o que eu queria Ah, mano, já tenho 25 vidas Isto não está a acontecer Tu não quer perder por causa de um Por causa do tornado É, mano, estou com muito pouca vida Estou com muito pouca vida Para lá, tornado Para, estou 6, 5 Tá, perdi, perdi, perdi Mano, perdi, não, perdi não Só vos vim aqui dizer que este vídeo vai ter uma segunda parte Estava aqui a continuar a jogar e depois ia editar Vou editar agora E possui que o vídeo tem 33 minutos Portanto, isto vai ter duas partes Primeira parte Vocês estão a ver agora Isto está a aparecer no final da primeira parte E a segunda parte Sai amanhã Ok, pessoal? Espero que tenham gostado Deixem o vosso like Comentem Jogos que querem Subscrevam o canal Obrigado Fiquem Fiquem Amanhã venham ao canal Para ver a segunda parte Obrigado